Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje, crianças, eu e a tia Roberta viemos aqui para fazer com vocês a hora do brincar. Que legal! Só que para essa brincadeira, pessoal, vocês vão ter que se lembrar as vogais que a gente já aprendeu. Vocês lembram? Então, quais foram as vogais mesmo que nós já aprendemos, Chabala? A vogal A da velha, vogal E de escova, vogal I de índio. Lembraram? Eu lembrei. A nossa brincadeira que nós vamos fazer é a seguinte, crianças. Nós vamos precisar de três bexigas, tá? Três bexigas. Nós vamos encher as bexigas com a ajuda do papai e da mamãe. Enchemos uma. Duas? Agora a última bexiga, a tia Paula está enchendo. Nós vamos pegar uma caneta. Com a ajuda da mamãe e do papai, nós vamos escrever as vogais. Vogal A. Olha lá. A vogal E. Olha aqui a vogal E. E qual é a última vogal, tia Paula, que nós aprendemos? A vogal E. Isso. Olha aqui a vogal E. É isso aí. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as três bexigas e ao som de uma musiquinha que vocês escolherem. Nós vamos jogar para cima, ó. Jogando as bolinhas. Quando a música parar, não pode deixar as bolinhas cair no chão. Olha lá, tia Paula. Não pode deixar cair no chão. Quando a música parar, nós vamos pegar a bexiga. E vamos ver qual foi a vogal que nós pegamos. Eu peguei a vogal I. E eu peguei a vogal A. Essa era a nossa brincadeira de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante com o papai e com a mamãe. Um beijo e até o nosso próximo encontro.